O que é o jogo de Braga? Para ficar entre os quatro primeiros do campeonato, como já foi assumido, o Passos luta pela manutenção. Agora, isso não nos retira a ambição, isso não nos retira a vontade de chegar a Braga e discutir o jogo. É com esse propósito que nós vamos encarar esta partida. Obviamente que temos, eu fui particularmente feliz em Braga, o Passos Ferreira tem conquistado sempre pontos em Braga. Não que isso seja relevante nesta altura, mas faz-nos acreditar que é possível vencer uma equipa que neste momento está hipermotivada. Mas assim como o Braga teve legitimidade para pensar em vencer na Lula, e conseguiu, nós também temos essa legitimidade para pensar em fazer um bom jogo em Braga. Ministro, em relação a este jogo do Luís, o Jorge Estudos na véspera de frutar o Braga alertou para a agressividade da forma que o Braga joga. O Passos sendo uma equipa que gosta de ter a bola nos pés, até que ponto essa agressividade poderá prejudicar o Passos? E até que ponto a arbitragem poderá ter importância nesses treinos? Não, eu não me vejo muito nas explorações do Jorge Estudos, e concordo com o Sérgio. O jogo é um jogo de contacto físico, desde que seja dentro das leis. E eu nem acho que a agressividade seja a principal arma deste Braga. Mas, em relação às questões da arbitragem, é curioso que vou apanhar um árbitro que foi o único que me expulsou nas competições profissionais. E, aliás, devo dizer, justamente. Curioso, curioso também. E ontem, um amigo meu que não tem nada a ver com o futebol, mas que se dedica a estas coisas da estatística, alertou-me para o facto de o Passos Ferreira nunca ter ganho com este árbitro. Então, por acaso, até perguntei aqui se realmente isso era verdade, e parece que é verdade. Agora, eu não acho que isso vai ter influência no jogo. Acredito que vai ser um bom jogo, duas equipas a quererem ganhar, e uma, com certeza, a fazer o seu trabalho da forma mais discreta e de uma forma, como eu costumo dizer, corajosa. São competições distintas. Obviamente, nós tínhamos a intenção de passar mais uma eliminatória da taça. Sentimos-nos, obviamente, frustrados por não ter conseguido, mas isto é para quem reage da melhor forma, isto é para quem é forte mentalmente. E eu acredito que os jogadores do Passos querem demonstrar que o que temos feito no campeonato não é obra do acaso. E vão querer, obviamente, confirmar tudo o que bom se tem dito sobre a nossa equipa. O Braga é, obviamente, uma equipa muito determinada no seu momento defensivo, que defende de uma forma bastante organizada, que se sente confortável quando tem de defender mais próximo da baliza e explorar aquilo que é o seu ponto mais forte, que eu acho que é o contra-ataque e o ataque rápido. Aqui, penso que residem os pontos fortes do Braga. Uma equipa que sai muito bem para o ataque, de uma forma muito rápida, tem jogadores também muito rápidos e nós, obviamente, que estaremos atentos a esse momento forte do Braga.